O filtro de ar tem como função, aqui não falou filtro de ar de onde, né? Porque tem filtro de ar até no ar condicionado do veículo, né? Mas vamos lá, vamos ver as alternativas aqui, ó. Filtrar o combustível, não, aí seria filtro de combustível, né? Então tá fora aqui. Filtrar o óleo lubrificante, aí seria filtro de óleo, né? Que todos esses são dispositivos que existem, né? Mas olha aqui, aqui é filtro de ar, beleza? Filtrar o ar, ah, beleza, ó. Filtrar o ar, de novo, a C e D, certamente uma das duas. Letra C. Filtrar o ar que vai para a câmara de combustão. Câmara de combustão é lá no motor, né? O combustível chega lá no motor, tem que chegar lá preparado para ser queimado. E combustível sem ar não pega fogo. Vocês devem ter aprendido isso na escola. O fogo existe pelo ar, calor e combustível, né? Claro, o fogo existe por esses três elementos, ar, calor e combustível. Faltou um dos três, não existe fogo. Então, quando aqui fala, ó, filtrar o ar que vai para a câmara de combustão. Sim, é o ar que é misturado com combustível, é lá para a câmara de combustão. Essa certamente será a resposta. E letra D. Filtrar o ar que refrigera o motor. Não, não, não. Não é esse o caso aqui do filtro de ar, não. Letra D está fora. Confirmada aí pra gente letra C. E aí Obrigado.